DRIP DE NALAMBORQUIN E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom DRIP DE NALAMBORQUIN Quem quer uma batalha boa, joga a mão pro alto Não vou pedir sangue não, só joga a mão pra cima DJ Duda Geral, galera Ei, 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 bem geral Eu me casei com um elemento Ainda tenho três amantes O que vocês querem ver? Sangue Essa mão pela cultura Pra crescer seja o bastante O que vocês querem ver? Sangue Demorou Ei, 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 ei É meu momento Percebo do meu lado Toca a base Momento pra me expressar E vir soltando as minhas frases Eu sei que dentro de cada beat é meu abrigo Vou rimar no sem limite E meu rival nunca é meu inimigo Mas aqui eu tenho que destroçar Ensinar rima boa Com certeza eu já vim compartilhar Minha vida em cada batida Sempre ser real Pra poder entrar e mostrar o verso surreal Tipo o salvador dali De lá pra cá, daqui pra lá Pra poder fazer rima Que em outras pessoas Toca esse pá Vai tocar até uns coração Ou não Mas vou ver as mãos E não sei se eu vou ser campeão Mas independente de todo o resultado É de estar feliz por cada batalha Ser um solo sagrado 30 a 5 contra o solução Direito de resposta Esse é o freestyle Essa é a vida, certo? Diretamente de Pirituba Para Baroeira e Batalha da Aldeia, certo? Satisfação, uma ótima noite a todos Dizem que você tem que beber E no peito É altei terminal É a tropa É a rinha Sangue 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 na folia Altei terminal É a tropa É a rinha Sangue 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 na folia Apressando do melhor jeito em tocar o coração Na verdade cê sabe que é um fatality na sessão Enquanto eu falo que eu vou fechar minha visão Desculpa, eu sou o queiro com o seu coração na mão Então eu me estourei, na verdade cê não me entende Prefiro fazer tudo pro seu sangue decair Mas na verdade fecho os meus incentivos Porque eu não vou sugar da sua alma, não me chame de vampiro Eu sou só mais um cara que vem pra chegar Pra fazer de tudo, destroçar todos os meus inimigos E no final de tudo, quando tiver estirado no chão Eu vou olhar e vou falar, esse foi meu amigo Só que na verdade eu só vou dizer As suas cinzas hoje com certeza eu vou queimar E naquele canto cê sabe que eu vou subir pelo desfiladeiro E naquele pote as suas cinzas vou jogar Meu Deus, pobre, meu Deus Aê família, barulho, barulho Somente para quem gostou da reina do salvador Barulho, barulho, para a solução Solusão a zero, terminou volta pro irmão Desse jeito eu não pedi tudo contra Aê galera, cê está tirando, joga a mão pra cima aê Aaaaaaai Põe Relembro desfiladeiro que eu jogo seu corpo morto Enquanto na verdade cê sabe né, é objeto de adorno Cê fala memo, pode pá, joguei seu corpo de lá Cê não é uma águia pra você voar Vai, continua igual galinha dentro desse pote Na verdade cê sabe que eu sigo o mais original Então desculpa hoje é coiçada de cavalo Batando todas as suas esperanças no curral Enquanto cê fala de tudo aquilo que cê sente Eu prefiro falar do coração que é mais ardente E na finalidade de tudo sou surpreente Enquanto cê sabe eu faço até o ranjete dente E todas as madrugadas pessoas me olhando e falando Olha aí que esse é um plano ancestral Do nada eu venho aqui, do nada eu vou pra lá Mas nunca perco a minha essência original 30 segundos salvado E foi o apreciado Bata ele, bata ele, bata ele Aê, cê vai olhar seu amigo no chão, como assim? Cê tá ligado na sua vida, eu ponho um fim Desculpa mano, hoje cê não é pariu pra mim Aqui não passa traidor, hoje é o Abel que vai matar Caim Entendeu? Deixa que a gente segue E mano, mano eu vou te mostrar que eu sou a voz da prebe Meu fruta, desculpa, você não faz cima Você só aumenta a voz, mas não eleva o clima Eu vou te explicar, cê é menino Ele tem a voz grave, depois de enfrentar eu vou Cê vai falar fino, entendeu? Vamos só continuar no meu chão No corpo com certeza cê vai pisar Mano, eu vou te explicar, cê falou que eu não sou passarinho Eu tô mais pra MC, desse é o caminho Eu vou flutuando, fazendo minha rima Porque eu odeio andar de avião, mas vamos ver as nuvens por cima Vamos lá, quem começa, quem começa O bagulho tá bem, vem aqui em Brasília O Luzão começa, bate e volta Sulta a noite, o Luzão Joga a vibe da galera lá em cima, o Luzão Joga a vibe familiar, todo mundo com a mão pro alto, certo? Ele é vissão bom, imagine que a Jim Kizam está sendo criada nessa batalha, certo? Então vem conosco! Quero ver, quero ver! Quero ver, eu quero ver Quero ver, eu quero ver Quero ver, eu quero ver Isso aí, isso aí Aí No caso você até quer que eu fale, filho? Na verdade tá ligado que eu chego na trilha No caso eu não vou quebrar a minha canela Eu vou te espancar, então me chame de agência ou Silva Você tá sabendo por isso que eu te quebro Então na verdade cê sabe que eu falo sério Só que eu posso elevar toda a minha visão Mesmo se eu tivesse um lugar da bexiga de gai zélio Você não é só cima, você tá ligado, mano Que eu vou te matando tudo, cê sabe que é sem problema Na verdade você é grandão, te bato igual José Aldo Que eu tô pique e peso pena Você tá ligado, eu tô fazendo E maquia agora com certeza vai perder Eu vou te bater, eu sou peso pena Só que hoje eu não tenho pena de você Cê não tem pena de mim, na verdade cê sabe que você nem ouve Então cê chama que aquele é coto velado Solusão que é Joe Jones Então na verdade cê pode encostar E cê tá sabendo que eu não é o irmão Na verdade eu vou quebrar você Lutador de UFC e me chamar de peso É que você é grande, você quer me ameaçar Porque você é grande, mano cê sabe que é ser a fala Porém se você é grande, aqui não tem porrada Eu quero ver se você é a prova de bala Tio, você é a prova de bala Você tá ligado, que agora você tá louco Coda assim, sou snag americano Cê vem trocar, sou qual, acerta o seu coco Na verdade cê não acerta o coco Na verdade cê cai até o dano de skate Eu não sou prova de bala Vai me respeitar, sou um tante, Luke Candy Isso que eu tiro no final Eu vou na verdade cê é a prova que pode quebrar Eu não sei se você tem função Hoje é o dia que o salvador vai apanhar Para, mano, tá ligado Fala, puta, ilugente Você não é mentira, você não é modelo Você não look, quem cê é look no desfile Mano, você é um papo tu Você tá ligado, camarada, que agora é seu caminho Na verdade não tá doce pra cê ganhar Porque se o papo é look, você sou um salgadinho No caso o papo é look Por isso que eu digo, você tem até asma No caso você me respeita São Paulo fecha o week que ela botar no fantasma Isso eu tô te digo na verdade Você não entende, mas agora eu fecho nessa fita Então você vai até ter respeitar Porque na verdade é tipo de filemicida Nossa, eu sou não sei quem Eu sou não sei quem Só não sou zulusão Mano, você não faz sim A única coisa que cê faz na batalha é imitação Tio, sem maldade Você tá ligado que agora eu já vou mandando minhas punch Você saiu do Tom Tentando ser o Tom Cavalcante Pelo amor de Deus, Bob O que foi isso que você flagoou na Bob? Eu vi e ouvi Meu Deus Eu quero que vocês escolham um só e façam muito barulho Ok? Por ordem de rima Barulho parece um luso Salvador Salvador Ah, mano Eu não vou pedir de novo o grito Porque vai dar igual Vamos pedir mão Tá? Vamos lá Mãos pra zulusão Uma mão só Visual Uma mão só Levanta quem gostou das rimas de Salvador Tem que contar Quebrada baixa, 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 baixa Mãos pra quem gostou dos zulusão Vamos lá E ela rebola pra mim Rebola pra mim Rebola pra mim Aqui não é aula de bacana Eu juro que eu tô com grana Tô precisando de uma semana Chapa no estúdio é tão bom Me pedir na Lamborghini E ela rebola pra mim Rebola pra mim Rebola pra mim Rebola pra mim Muito A cidade Ex tapping A cidade De Jordan É Perciva Inter